Quero agradecer o prefeito Rigo Teles, primeiro a hoje. Agradecer de todo meu coração, em nome de todos os músicos, cantores e cantores de Barra do Corda, por estar nos dando esse apoio, esse super apoio. Há muito tempo ele vem nos dando um apoio muito maravilhoso, quero agradecer. Prefeito Rigo Teles, muito obrigada. A Secretaria de Cultura, secretário Leocádio Cunha também, que está colaborando muito para essa cultura ficar cada vez melhor aqui na nossa cidade. O melhor sonjão do povo é a Barra do Corda. Vou fazer aqui um forrozinho das antigas para começar a pedido do secretário, Leocádio Cunha, viu? A galera está toda na expectativa aí. Chegou a Barra Doce. Obrigado. 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 Com você, eu quero ser feliz, darei seus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. Meu coração. Meu coração é amor, desejo de peixão, que sonho acordado, me apaixonado, e minha coragem, me acorda de amor. Para se apaixonar. Morro as vendas da tia, desperta o que é o coração. Morro as vendas da tia, desperta o que é o coração. Jovem montado em seu alaceno, chave de contraço, mamãe, ora o charme e faz cantar. Seja lindo no capô E trabalha com calor Com toda a dedicação Ó meu banqueiro, meu pião Conquistou meu coração E da pistola a paixão Ó meu banqueiro, meu pião Conquistou o nome dela É aquela linda E é uma Rodrigues Meu amor, valeu boi Meu carbo, valeu boi E você, valeu boi Ó meu banqueiro Meu amor, valeu boi Meu carbo, valeu boi E você, valeu boi Ó meu banqueiro, o pizá paixão Agora faz jornada Se você não gostaria Vou te dar bom para viver feliz Todas vezes te parei E seu amor pra mim se fez Entrou no meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar Jamais Vem assim, ó Vem assim, ó Vem assim, ó Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui Sou o seu velho Vem assim, ó Vem assim, ó Vem assim, ó Não deixe tudo Cada vez O que eu Vem que nós dois Só o tempo Oberá dizer Ai meu coração Pede pra parar Parou Que gostou, grita aí Obrigada, gente Mais uma vez Obrigada, prefeito Que a minha vida é porcaria Quem sabe Ela fala que eu não presto Que eu não sou da cachorra Que a minha vida é porcaria Que eu não vou voltar por causa Só que ontem eu tava em casa E ela falou que ela não dá Cheguei em casa do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa Cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Olha aqui, olha E ela Rodrigues é o nome dela Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorra Que a minha vida é porcaria Que eu não vou voltar por causa Ela fala que eu não presto Olha só A minha vida é porcaria Eu digo assim, ó Só que ontem eu tava em casa Ela falou que eu não presto Eu tava assim, ó Vai pra sua casa Veste a camisa, homem Você acha que eu sou trouxa? Fala bem na minha cara Vem lá? Vem lá meu amor A minha vida é porcaria Vem lá meu amor What I know Vem lá meu amor Aonde eu chego, eu faço a bagaceira Faço qualquer rolo e durar a noite inteira Aonde eu chego, a galera encosta Porque eu tenho o que todos gostam Olha como é bom ser o dolo no chão Olha como é bom ser o dolo no chão A gestora do gelinho E eu gosto quando vai assim, ó A redução do paredal e da grave nessa Que hoje eu quero ficar Relocamente o som do paredal e da grave Que hoje eu quero ficar Bota esse grave pra adorar Pra ver o que é da questão do mundo Bota esse grave pra adorar E eu balanço meu bumbum Bota esse grave pra adorar Bota esse grave pra adorar E eu balanço meu bumbum Menina do bochada, boca pro ponte Menina do bochada, boca pro ponte Menina do bochada, boca pro ponte Ponte e ponte Ponte ce bate Não abater Ponte, ponte Ponte e a mão bateu, de simpatic Vai O ponte com a mão, bota, de simpatic Vai Bota Milão sendo rissada, ela faz Dois está meio esco soir Alas sendo rissadas, ela faz A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto